Música Que deixarei minhas de reconstruir O que tenho intenção Quero restaurar meus produtos Restaura minha casa Restaura minha família Restaura meu punhão Que se perdeu Restaura os mentimentos Restaura minha história Restaura minha vida Faz em mim o teu poder Vamos tentar mais uma vez, amigos Eu gostaria de pedir que o irmão Pegasse na mão da sua esposa E faça a sua razão ao meu Senhor Jesus Pegue na mão dela Se o esposo Ele é aqui que te aprende E o marco é tua vida Que o irmão Ele não tem nada Se encombrou E o mundo se despeis Que era a desauração Dá-me a honra a dia, que deste a merguia, de reconstruir o que eu me gostar. Eu restaura meus muros, restaura minha casa, restaura minha família, restaura a comunhão que se perdeu. Restaura os sentimentos, restaura a minha história, restaura a minha vida, faz em mim o teu peito. Restaura minha casa, restaura minha família, restaura a comunhão que se perdeu. Restaura os sentimentos, restaura a minha história, restaura a minha vida, faz em mim o teu querer. Faz em mim o teu querer. Faz em mim o teu querer. Amém.